Me achego a ti com temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória Só uma coisa me satisfaz Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti Neste lugar eu preciso Eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz A Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus Só uma coisa me satisfaz Eu me achego a Ti com temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Para ter a Tua glória, ó Deus Só uma coisa me satisfaz 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 A Tua glória, ó Deus 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 Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz E eu Te dou os meus ombros Pra carregar Tua glória Por onde eu passar, manifestar A Tua glória, ó Deus Eu Te dou os meus ombros Pra carregar a Tua glória, ó Deus Por onde eu passar, manifestar A Tua glória, ó Deus O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A Tua glória A Tua glória O que eu desejo A Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus Deus, a Tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz E eu te dou os meus ombros pra carregar Tua glória Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus, eu te dou os meus ombros pra carregar a Tua glória Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus, eu te dou os meus ombros pra carregar Tua glória Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus, eu te dou os meus ombros pra carregar a Tua glória Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus, eu te dou os meus ombros pra carregar Tua glória Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus, eu te dou os meus ombros pra carregar a Tua glória Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus, eu te dou os meus ombros pra carregar a Tua glória